Boa noite a todos. Iniciamos hoje a segunda noite do nosso décimo segundo ciclo de estudos das ciências agrárias da URI de Federico Westphalen. E eu sou o professor Leandro e hoje vou estar então na frente da mediação dessa apresentação dessa noite, mas convido o professor Gelson, representando a coordenação dos cursos de agronomia e de tecnologia agropecuária, para que dê o boa noite e faça a abertura da segunda noite do ciclo. Boa noite, professor Leandro. Boa noite a todos e a todas que participam desta segunda noite, segundo webinário do nosso ciclo de estudos. Cumprimentar de forma especial o Leonardo, nosso convidado, que vai nos brindar com a palestra de hoje. Cumprimentar também os colegas professores dos cursos de agronomia, dos cursos de tecnologia agropecuária, os nossos acadêmicos e acadêmicas do curso de agronomia e do curso de tecnologia agropecuária. E também demais convidados, né, que estão participando e apreciando este ciclo de estudo, que é o 12º ciclo de estudos das ciências agrárias da URI Campus de Federico Westphalen. Dizer assim, rapidamente, que para nós é uma satisfação estar realizando este 12º ciclo de estudo, juntamente com a comissão organizadora, que é formada pelos nossos acadêmicos e acadêmicas e professores, dizer que é função da universidade trazer conhecimento, discutir conhecimento e construir conhecimento necessário para o avanço da agricultura, e principalmente da nossa região, que é uma agricultura de base familiar, onde a família é que trabalha, que conduz, que administra toda a unidade de produção. E esta unidade de produção, ela é responsável pela produção de alimentos e produção de riquezas para a região, para o Estado e para o país. Então, a URI, como universidade comunitária, tem esta função, né, de trabalhar a construção do conhecimento. E hoje à noite, ela está mais uma vez trazendo este debate, né, um debate mais voltado para esta área muito importante, né, que é a produção de forrageiras, produção de leite, né, também voltada para isso, né, as forragens também servem para gado de corte, para outros, né. Então, dizer assim para o Leonardo, dizer para ele ficar bem à vontade, seja bem-vindo à URI, mesmo que de forma virtual, né, mas com certeza nós teremos outros momentos aí, logo aí na frente, para que a gente possa nos encontrarmos de forma presencial. Então, uma boa noite de estudos e de debate para todos nós. Faço a palavra de volta ao professor Leandro, que vai conduzir os trabalhos de hoje à noite. Muito bem, muito obrigado, professor Gelson. De mantemão, eu já agradeço a todo mundo, então, que está nos assistindo, né, tanto aqui, né, dentro da sala do MIT, quanto os que estão nos assistindo lá no YouTube. Em especial, então, eu dou boa noite e agradeço a presença dos alunos, né, tanto do curso de tecnologia agropecuária, quanto os do curso de agronomia, e também aos membros de outras instituições, né, como os alunos da agronomia do campus de Santo Ângelo, que também estão nos assistindo, e as instituições parceiras, né, que se fazem presente aí, que nos dão a honra da presença também, muito obrigado por estar conosco. Como o professor Gelson comentou, então, o nosso ciclo de estudos, esse ano, ele tem um tema, né, um tema que foi chamado de gestão, a gestão dos sistemas de produção agropecuária, e, nessa noite, nós vamos ter, então, a ideia de como gerir os recursos forrageiros. Então, é a segunda noite, é a primeira noite de trabalho técnico específico, e nós convidamos, então, o Leonardo Silvestre, que viesse dar, né, a contribuição dele para os nossos acadêmicos, e nos falasse um pouquinho como é que a gente pode gerir, então, essa disponibilidade de produção de volumoso, que é tão importante, né, para que nós determine a viabilidade do negócio. Então, a gente sempre comenta em algumas aulas, que a produção de volumoso, né, em especial forragem, seja para a produção de animais de leite, né, para a produção de leite, ou para os animais de produção de corte, ela é determinante no fator renda, é quem consegue gerir bem esse recurso, é que vai determinar se o sistema vai conseguir, então, ter renda ou ter dificuldades aí para frente. Mas hoje não é eu quem falo, né, hoje é o nosso convidado, que de antemão eu já agradeço, né, pela disponibilidade, por ter aceito o convite, é o engenheiro agrônomo Leonardo Silvestre, doutor em agronomia pela Universidade Federal do Paraná, ele teve um período de doutorado de sanduíche na França, e atualmente está fazendo pós-doutorado aí, numa parceria entre as Universidades Federal do Rio Grande do Sul e Federal do Paraná. O Leonardo pode comentar mais específico sobre esse vasto currículo, que nós ia gastar uma palestra para poder discutir, né, mas ele também, né, além de estar ligado com os grupos de pesquisa, desenvolvendo aí metodologias de manejo dos sistemas, e isso foi um tema que teve relacionado com a tese dele, que agora, mais propriamente nas pesquisas do pós-doutorado, ele também trabalha como consultor técnico, né, na CONCIPA, e isso atua lá no estado do Paraná, né, atendendo alguns produtores. Leonardo, eu quero que tu se sinta bem à vontade, né, ao final aí nós vamos ter, então, um tempo para nós estar conversando, nós estar fazendo os questionamentos, perguntas, que nós gostaríamos de avançar, e se tu quiser completar essa tua, essa minha apresentação aí, né, sobre a tua fala de hoje, fica à vontade, certo? Qualquer coisa, estamos aí. Tá bem, boa noite a todos, agradeço o convite, primeiramente, ao Leandro, a todos os professores aí da URI, agradeço pela presença de todos, pela atenção, e acho que não tenho o que complementar, Leandro, nada, eu acho que você falou muito bem ali, basicamente, essa é a minha atuação, eu atuo principalmente na área de manejo de pastagens, né, a produção de volumoso via a produção de pastagem em si e proporcionar para que os animais realizem o pastejo, né, mas a ideia é falar de que forma a gente pode gerir a propriedade, né, para que a gente tenha uma boa produção de forragem, e até, como uma sugestão do Leandro, a gente convidou um produtor que a gente dá consultoria, ele está presente aí, e a ideia é, no final da apresentação, que ele, vamos chamar ele para poder participar um pouquinho da nossa discussão, e se vocês tiverem interesse de perguntar qualquer coisa mais relacionada à prática, mais relacionada à aplicação desse assunto que nós vamos falar hoje, então, fiquem à vontade, então, ele está presente, é o Danilo, e eu vou falar um pouquinho da propriedade dele no final dessa apresentação, e aí, logo nisso, a gente chama ele, e ele vai participar também para falar a opinião dele, um lado mais aplicado, né, A minha apresentação hoje, eu vou falar um pouquinho do, de um lado mais conceitual, um pouco mais teórico, tentar apresentar alguns resultados bem breves, e alguns resultados de pesquisa, e resultados de propriedades, tá, e aí, para fechar com chave de ouro, a gente chamou o produtor para que ele engrandeça e possa dar um pouco mais de qualidade para a nossa discussão. Eu vou compartilhar a apresentação aqui. Tá certo, Leandro? Tá, beleza, ok. Então, como o Leandro comentou no início, o assunto da nossa conversa de hoje é a gestão da produção de forragem. Como eu acabei falando no início, a gestão, ela é extremamente importante para que ocorra uma boa renda na propriedade, né, e que o produtor se mantenha na atividade. Então, a pergunta é, o que eu faço para vocês, quais os desafios que uma propriedade tem, né? São inúmeros desafios. Se eu for contar aqui, a gente fica dois, três dias falando de desafios que o produtor tem para que ele consiga ter uma boa gestão da produção forrageira, ou ter uma boa gestão da propriedade. Mas eu elenquei aqui três ou quatro desafios principais que, na minha opinião, eu vejo que o produtor, ele tem no seu dia a dia, ele encontra na propriedade que eu vejo que são críticos para que ele tenha uma ótima produção. Mas antes disso, eu trouxe o conceito de manejo de passagens, né? Falar um pouquinho o que é o conceito de manejo de passagens. Então, a definição, né, o conceito do manejo de passagens é a arte e a ciência da utilização do recurso forrageiro na propriedade com vistas à produção animal. É interessante que a gestão da produção de forragem, né, e quando a gente... O tema é a gestão da produção de forragem, quando a gente fala do manejo de pastagem, o conceito, ele vai direto à produção animal. Ele coloca esse ponto que é extremamente importante, que é o objetivo principal de uma propriedade, né, leiteira, ou propriedade de corte. E o manejo de pastagem deve ser tratado como fórum multifuncional, incluindo todo o ecossistema de pastagem, ou seja, abordando os processos envolvidos na produção e utilização de forragem e sustentabilidade. Então, além da produção animal, nós temos que pensar no conceito de sustentabilidade da produção, da propriedade. E eu não falo exclusivamente a sustentabilidade pensando na conservação do ambiente. Eu falo também da sustentabilidade produtiva, que estaria relacionado à eficiência produtiva, estaria relacionado à menor dependência de insumos na propriedade, estaria relacionado à estabilidade de produção. Então, como a gente tem, por exemplo, na pecuária de leite, a gente tem uma demanda praticamente linear, igual ao longo do ano, e a gente precisa ter uma boa distribuição, uma estabilidade de distribuição da produção de forragens na propriedade, do volumoso ou da alimentação em si dos animais. Então, é extremamente importante. Além disso, é importante a gente pensar também na resiliência dos sistemas. sistemas, né? Então, um sistema que tem maior capacidade para absorver ou conseguir lidar com problemas, seja eles climáticos, seja eles econômicos. Então, é importante a gente pensar nisso. mas, o conceito de maneiras de passagem visa a gente aumentar a produtividade animal. Então, pensando nisso, o primeiro desafio que eu vejo numa propriedade agrícola, num sistema de produção de forragem, é a produção anual. Então, como vocês podem ver no gráfico à esquerda, a gente tem a variação natural, principalmente na região sul, existe uma diferença muito grande entre as temperaturas de inverno e verão. Então, por exemplo, no gráfico B, aqui debaixo, a gente vê essa distribuição, essa variação de temperaturas tanto máximas quanto mínimas e a temperatura média ela varia ao longo do ano. Além disso, a gente tem mudanças, a gente tem variações na quantidade de precipitação que seria nesse quadro de cima. Então, cada risquinho desse verde aqui, ele representa um acúmulo de chuva, de precipitação, de chuva mensal. Então, a gente pode ver que existe período do ano que a gente tem mais, menos chuva, período de estiagem e tudo isso tem uma interferência muito grande na produção de forragem. Então, por exemplo, nesse gráfico à direita, representa a taxa de acúmulo de uma forrageira tropical, uma forrageira C4, uma forrageira perene, em que, em períodos do ano, ela tem um bom crescimento, bons valores de taxa de acúmulo, bons valores de acúmulo de forragem e que a gente pode contar na propriedade. Mas existem momentos do ano em que essa taxa de acúmulo é nula ou é muito pequena e que a gente não pode contar com ela na propriedade. Então, é extremamente importante dentro dessa produção anual a gente ter diversidade de espécies. Então, essa diversidade de espécies é extremamente importante porque se a gente tem somente uma espécie C4, perene de verão, a gente vai ter problemas com oferta de forragem ou de alimento em alguns períodos do ano. Então, forrageiras, por exemplo, no caso da região sul do Brasil, forrageiras de inverno seria uma outra opção. Então, a diversidade de espécies numa propriedade é muito importante. E a gente vai falar um pouco disso para frente e alguns exemplos. Outra questão é a produção instantânea de forragem. É o momento em que o animal, o momento em que ocorre a produção de forragem, aquele momento em que tem aquela disponibilidade de forragem. Então, existe na parte teórica, no conceito teórico, esse gráfico que ele representa um acúmulo de forragem em relação ao desenvolvimento. Então, imaginando assim que nessa parte inicial, da curva, os animais realizaram o pastejo e deixaram 2 mil quilos de matéria seca. Então, nesse momento, com poucas folhas, a fase, existe uma fase inicial, uma fase 1, que é chamada fase 1, que é o crescimento lento. Então, um desenvolvimento bastante lento. E aí, vai para uma segunda fase, uma terceira, uma quarta fase. E cada fase tem um processo de crescimento, uma velocidade de crescimento, uma massa instantânea naquele determinado momento. E isso é extremamente importante como oferta de forragem naquele determinado momento. Então, em diferentes fases dessa curva, a gente também tem diferentes estruturas da pastagem. Então, por exemplo, perfilhamento, capacidade de interceptação da radiação, o índice de arafolhar, relação folha com material sinecente, como também existe uma mudança muito expressiva na altura da pastagem. Então, todas essas mudanças são importantes e o momento em que o animal está realizando o pastejo é extremamente importante, porque ele vai expressar mais ou menos seu potencial. Outro fator que eu vejo que é extremamente importante é o consumo diário, a demanda desses animais em uma propriedade. Então, eu trouxe aqui como, por exemplo, um animal de 500 quilos de peso vivo com uma estimativa média de produção de 23 litros de leite por dia. Ele tem uma demanda para poder expressar o seu potencial produtivo, nesse caso, de leite, de em torno de 18 quilos de matéria seca. E isso representa em torno de 50 quilos de matéria natural. Então, cada animal ele tem a sua demanda, a sua necessidade e em cada propriedade essa demanda ela vai ser variável porque depende do número de animais, depende da categoria dos animais que estão na propriedade, depende da exigência nutricional de cada animal. Então, por exemplo, um animal de 25 litros ou um animal de 30 litros tem uma demanda diferente, maior de forragem. Então, esse é um outro fator extremamente importante. Normalmente, numa propriedade de leite, essa demanda ela é, a gente considera uma demanda equilibrada ao longo do tempo, ela é uma demanda praticamente a mesma ao longo do tempo. Então, a dificuldade é realmente ter forragem, ter alimento de qualidade e em quantidade adequada. um outro fator extremamente importante na propriedade de leite é a limitação do tempo. Então, normalmente, nos períodos de verão, os animais têm restrição de acesso no pasto por causa do calor, por causa de problemas térmicos, né? Então, e também tem o fator de que os animais são levados para a ordenha. Então, existe uma restrição também de tempo. Então, o manejo, a gestão da propriedade que maximiza o consumo dos animais, que fornece os animais de uma maneira eficiente é extremamente importante. Então, fica a pergunta, primeira pergunta, quais os critérios que utiliza-se para manejar a pastagem pensando numa ótima gestão da produção de forragem? Então, como a gente viu no início, o manejo de pastagem está relacionado à produção secundária, então, quais seriam os critérios? Então, para responder essa pergunta, a gente precisa ir agora um pouquinho avançar numa parte mais teórica, que é relacionado ao comportamento ingestivo dos animais em pastejo. Então, o comportamento ingestivo dos animais, eles são divididos, eles são caracterizados por diferentes escalas e espaços temporais, em que os animais, eles realizam escalas de uma forma hierárquica, então, cada escala tem uma sequência em que uma escala acontece somente após a outra, então, ela tem uma certa sequência e cada escala tem um espaço, tanto, tem uma diferença no espaço e também no tempo. Então, por exemplo, a primeira escala que a gente considera no processo do pastejo é a escala do bocado, que é a escala em que é o ato realmente do animal realizar o bocado. E o bocado, na literatura, a gente considera como um cilindro, que seria a área do bocado, essa circunferência e a profundidade. E esse bocado, o cilindro, ele nos dá o volume do bocado. E esse bocado, ele está diretamente dependente da massa de forragem, da altura, da densidade de folhas, da densidade de plantas, está diretamente relacionado à relação folha-como, está diretamente relacionado à distribuição espacial dessas plantas. Então, todos esses fatores aqui, eles vão influenciar no volume e na massa do bocado. A massa do bocado, ela é composta pela multiplicação do volume do bocado versus a densidade do docel, que também está diretamente associada a essas variáveis iniciais. Então, a gente tem essa primeira variável, que é a massa de bocado, que ela é uma variável de escala pequena, isso depende do tamanho do animal, da questão da própria mandíbula do animal, e os animais realizam esses bocados em tempos de segundos, um, dois segundos, isso depende da massa de forragem. A outra escala é a taxa de bocados, que nada mais é do que o número de bocados sucessivos, uma quantidade de bocados sucessivos que representam a taxa de consumo, então a massa de bocado mais a taxa de bocado, ela nos dá o consumo, a taxa de consumo que os animais têm um determinado pasto ou determinado condição. Essa taxa de bocados, ela também é uma escala de segundos e a gente considera como estações alimentares, elas são consideradas como semicírculos em que os animais eles normalmente só mexem a cabeça e fazem a seleção dos bocados. Então a taxa de consumo normalmente ela é uma escala maior que demanda um espaço maior porque são vários bocados realizados, né, então ela normalmente ela é considerada em torno de 45 a uma hora. A próxima escala é o consumo por refeição, então seria vários, um acúmulo de várias taxas de consumo, né, então várias refeições, várias taxas de consumo, então várias horas de consumo, elas representam o consumo por refeição que nos dará o consumo de ar de forragem, né, que é uma variável já de maior tempo, isso varia em função do tempo que os animais estão, têm disponível para acessar o pasto ou o tempo diário que é de 24 horas, 20 horas, isso dependendo do sistema de produção. Para que a gente ocorra, para que a gente encontre a produção animal, então como vocês podem ver, as flechas elas interligam a massa de bocado, o bocado realizado pelo animal, que está diretamente associado à produção animal, então existem vários estudos que mostram que os animais que realizam bocados maiores ou que realizam bocados menores, têm nessa diferença de produção animal, que pode ser leite, que pode ser carne, tá? E se a gente perguntasse, e se o animal pudesse escolher uma estrutura de forragem, então fazendo uma brincadeira aqui, uma alusão, no sentido de que, então, qual seria a preferência do animal, imaginando que os animais estariam com um cardápio de estruturas, de condições de pasto, e que eles pudessem nos dizer qual é a estrutura melhor, qual é a condição melhor que eles poderiam, que eles gostariam de receber essa pastagem. Então, pensando dessa forma, foram realizados vários experimentos para tentar encontrar qual é essa altura, ou qual é essa estrutura, essa condição da pastagem que os animais preferem, ou que maximiza a taxa de ingestão. Então, por exemplo, nesse gráfico aqui, ou da esquerda, a gente tem diferentes alturas do céu da forragem, então, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, é uma festuca, é um pasto perene de inverno, e a gente tem, a gente realizou o consumo dos animais durante 45 minutos, e testou qual dessas alturas, ou qual dessas estruturas, os animais teriam uma preferência, ou gostariam mais, ou qual dessas alturas maximiza a taxa de ingestão. E foi verificado que na altura de 22 centímetros, os animais têm uma máxima taxa de ingestão, em que alturas mais baixas desses valores, a ingestão é menor, e que em alturas acima desses valores, a ingestão também tende a diminuir. Outra questão bastante interessante é que a resposta em relação às estruturas, às alturas aqui, foi bastante parecida com a massa de bocado. Então, a massa de bocado realizada por, a massa por bocado realizada pelos animais, ela teve um comportamento muito semelhante e o ponto foi muito próximo. Quando a gente vê esse terceiro gráfico aqui, um gráfico de correlação entre massa de bocados, que seria no eixo X, e a taxa de ingestão no eixo Y, a gente vê que essa correlação foi de 97%. então, que interessante a gente olhar é que estruturas, diferentes estruturas oferecidas para os animais têm diferentes respostas de consumo ou taxa de ingestão instantânea dos animais no pasto, em que estruturas mais baixas os animais acabam restringindo, acabam tendo menor eficiência e estruturas mais altas também têm uma menor eficiência. Grande parte, resumindo de uma forma bastante simples, os animais nessas condições aqui, desse pasto mais baixo, eles têm menor, eles têm uma massa disponível menor, uma densidade aparente de forragem menor, e nessas condições aqui, ela tem altura, mas as folhas estão muito dispersas, o animal tem dificuldade em encolher essas folhas, e existe a presença de pseudocomos, de comos que os animais tendem a não preferir e acabam diminuindo a taxa de ingestão, então alturas normalmente intermediárias são alturas que promovem o maior consumo dos animais em um determinado período. Então basicamente, retomando aquilo que a gente já falou, o volume de bocado tem diretamente associado, o volume multiplicado pela massa de bocado tem influência direta na taxa de ingestão. aqui eu trouxe um vídeo que a gente fez no experimento que eu conduzi lá em Curitiba e que mostra um pouco dessas diferenças, aqui é a massa de bocado na altura de 14 centímetros, na altura do pasto de 14 centímetros. Então aqui, como vocês podem ver, os animais estão consumindo em 14 centímetros, a massa de bocado é de 56 miligramas miligramas de matéria seca por bocado, a taxa de ingestão é em torno de 3,46 gramas de matéria seca por minuto e cada vez que os animais realizam o bocado eles vão acumulando, vão realizando a ingestão. Aqui seria uma estrutura em que os animais estão com estrutura de 23 centímetros, a massa de bocado 82 e a taxa de ingestão de 5,20. Essa diferença é bastante grande e a gente pode ver que o consumo ele acaba sendo o acumulativo ele acaba sendo maior e os animais precisam ficar menos tempo no pasto para conseguir consumir essa massa de forragem. Aqui ele mostra que a máxima taxa de ingestão foi em torno de 22,3 com uma taxa de ingestão máxima de 5,61. Esse foi um experimento realizado em parceria, um estudo realizado em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul que é a universidade que eu estou fazendo o pós-doutorado o professor Paulo Carvalho foi o meu co-orientador também o professor Aníbal de Moraes Moraes foi o meu orientador e também uma parceria com a UFPR e com a Universidade de Ohio lá dos Estados Unidos. Então para outras espécies também existe esse mesmo comportamento só que as dimensões são diferentes então por exemplo esse experimento aqui foi realizado com bovinos e aqui no lado esquerdo são é o tifton a espécie que foi testada é o tifton e no lado direito a espécie que foi testada é a veia preta então como vocês podem ver a altura que ocorreu a máxima taxa de ingestão foi 19 correspondendo com a massa de bocados então a massa de bocados também foi muito próxima dos 20 centímetros a máxima massa de bocados e a taxa de ingestão na veia a altura foi em torno de 30 centímetros de altura correspondendo também a massa de bocados então a massa de bocados está diretamente associada a essa taxa de ingestão então se a gente pensar assim então para o animal é ótimo essa estrutura por que não utilizar ela como o critério de entrada o critério de entrada num pastoreio rotativo por exemplo por que não utilizar essa altura pensando que os animais vão consumir a máxima taxa de ingestão o máximo consumo realizar o máximo um bocado cheio um bocado grande por que não utilizar nessa estrutura mas a outra pergunta fica e a altura de saída qual seria essa altura de saída ou qual o critério da altura de saída aqui é uma foto dos animais realizando pastejo na altura de 40 centímetros aqui é uma braquiária cultivar piatã que é uma propriedade que a gente a gente atende então pensando então dentro dessa mesmo raciocínio de máxima taxa de ingestão os animais eles quando entram no piquete eles vão realizando os bocados e preferencialmente os animais realizam os bocados nos primeiros horizontes que seriam essa porção mais superficial do pasto então os animais realizam os bocados e como vocês podem ver os cilindros são grandes e normalmente existe grande quantidade de folhas nesse primeiro horizonte mas conforme os animais vão realizando vai havendo uma diminuição de áreas de primeiro horizonte e os animais começam a acessar os segundos horizontes e conforme vocês podem ver aqui nessa apresentação os cilindros são menores no segundo e no terceiro horizonte então conforme os animais vão realizando o rebaixamento em si da estrutura do pasto eles também vão diminuindo a eficiência de colheita de forragem então por que não retirar os animais quando os animais antes dos animais iniciarem o pastejo nesse segundo horizonte um outro fator também bastante interessante é que a massa a qualidade dessa pastagem ela é maior nas regiões mais superficiais e conforme vai havendo uma entrada dentro do docel do forrageiro ocorre uma diminuição na qualidade da massa então pensando nisso realizou-se outros estudos para tentar encontrar qual é o ponto em que os animais eles tendem a diminuir essa eficiência então por exemplo aqui são três curvas são três broken lines e eles representam nessa mais escura a pastagem de sorgo essa pontilhada a pastagem de tífton e essa linha mais contínua mais contudo mais fina é festuca então imaginando assim que os animais entram no piquete na altura que maximiza a taxa de ingestão que seria as alturas que a gente já falou anteriormente então e quanto tempo né e conforme os animais vão realizando o pastejo então imaginando aqui porcentagem de rebaixamento então 10 20 30 50 60 70 80 100 90 e 100 seria quando os animais rebaixaram até o zero então qual seria a condição em que os animais eles tendem a diminuir a eficiência de colheita seria no momento em que ocorre 40% da altura inicial uma redução de 40% da altura inicial isso funcionou para festuca isso funcionou para tífton isso funcionou para 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 sorgo então esses valores pensou-se utilizar esse valor para recomendar como altura de saída então a gente tem a altura de entrada com a máxima taxa de ingestão e a altura de saída a altura em que os animais começam a diminuir esse processo de eficiência de colheita e esse momento de 40% de rebaixamento é um entorno ainda ocorre em torno de 35% de 25 a 35% de áreas não pastejadas então é normal nesse tipo de manejo sobrar algumas áreas sem pastejo eu vou mostrar dessa forma aqui em gráficos a gente fez a medição de ponto a ponto em cada piquete em cada potreiro então cada um ponto por metro quadrado então cada metro aqui tem um ponto georreferenciado então aqui seria uma condição de 0% antes dos animais entrarem no piquete em que existe uma certa heterogeneidade natural do pasto isso é inerente ao próprio crescimento do pasto a própria condição do pasto mas conforme os animais vão realizando o pastejo vai ocorrendo um rebaixamento em alguns pontos em alguns buracos vamos dizer assim então os animais vão realizando o pastejo naqueles primeiros horizontes e vão realizando o rebaixamento em si então 40% a gente consegue ver áreas que ainda existem áreas não tocadas não pastejadas mas áreas que já foram rebaixadas que já foram pastejadas e conforme ocorre o maior rebaixamento por exemplo 60% a gente vê que existem áreas que já estão muito próximo do solo por exemplo esse vermelho aqui são áreas próximas dos 5 centímetros de altura e por exemplo 70% ainda existem algumas áreas não pastejadas mas praticamente todas as áreas grande parte das áreas já foram pastejadas então esse processo de rebaixamento a partir desse 40% os animais começam a consumir com maior frequência o segundo terceiro horizonte e acabam muitas vezes perdendo tempo em procurar estruturas acabam diminuindo a eficiência de ingestão então essa é um conceito o professor Paulo Carvalho desde 2013 na verdade um pouco antes há mais tempo na verdade mas em 2013 ele criou o conceito pastoreio rotatino e que esse pastoreio ele tem como definição o manejo delineado para manutenção das taxas de ingestão em níveis potenciais máximos de acordo com o pasto e constante então imaginar que toda toda vez que os animais estão no pasto eles têm oportunidade de consumir a estrutura que maximiza a taxa de ingestão deles o princípio é a maximização da colheita de forragem por unidade de tempo em pastejo e a aplicação ela é crucial em situações onde exista alto nível de requerimento nutricional e acesso restrito do animal ao pasto então como por exemplo uma produção de leite vacas leiteiras seja pela limitação do tempo ou seja pela limitação da estrutura do pasto então uma questão por exemplo de pastos rapados então ele ele criou esse conceito que é um critério de entrada e saída do pasto metas de manejo em que existe uma entrada e saída baseado no comportamento digestivo dos animais baseado nesse critério de maximização da taxa de ingestão e manter essa taxa de ingestão alta constante durante o ano inteiro vamos dizer assim ou durante o dia todo então aqui são alguns resultados de alguns de algumas espécies algumas condições que já foram estudadas então por exemplo campo nativo amendoim forrageiro tifton azevenque cuio hermátria festuca aveia braquiária mileto tanzânia sorgo bombassa então para cada vamos dizer assim estrutura de planta existe uma recomendação porque os animais eles têm essa modalidade essa variação essa resposta diferente em frente à estrutura então por exemplo um bombassa que tem uma estrutura maior consequentemente a altura de entrada ele é maior já o tifton que tem um hábito de crescimento diferente que é mais prostrado então a estrutura ela é totalmente diferente e a altura ela é diferente em relação às outras espécies então a gente já tem algumas espécies aqui estudadas agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre alguns resultados e aplicação desse conceito em escalas maiores então essas escalas que a gente falou até o momento são escalas de curto prazo de 45 minutos lembra daquela figura inicial então agora a gente vai para uma escala maior que a escala nesse caso aqui é um experimento se não me engano de 120 ou 150 dias de pastejo em que foram ofertados dois tratamentos na pastagem de azeven então uma altura um tratamento com altura de entrada de 25 centímetros e altura de saída de 5 centímetros esse tratamento ele tem como objetivo maximizar a taxa de acúmulo de forragem então imaginando que a planta ela cresce tudo que tem que crescer acumular de forragem e altura de saída seria a máxima utilização do pasto então o quanto o animal conseguir consumir desse pasto conseguir levar aproveitar vamos dizer assim toda essa massa instantânea que tem para ele ali o outro tratamento é baseado no comportamento digestivo que a altura de entrada no azeven é 18 e a altura de saída é 11 existe uma grande diferença claro que era a mesma adubação o mesmo tamanho de área mas existia a variação da carga animal e como eram ofertadas essas estruturas para os animais no caso do rotativo tradicional que é chamado aqui ele tinha 36 faixas dentro de cada potreiro então os animais eles acessavam a faixa 1 uma faixa cada dia então a faixa 1 faixa 2 faixa 3 em cada dia então levava 36 em média 36 dias para os animais voltarem para a faixa número 1 que era o tempo que a planta precisava crescer de 5 a 25 no caso do rotatino o tempo que levava para crescer de 11 a 18 precisava em média precisou de 12 dias então realizou-se 12 faixas então 12 dias de descanso em que os animais eles voltavam para a primeira faixa em 12 dias o que é bastante interessante é que o consumo diário então por exemplo aqui bem no canto direito o consumo diário de matéria orgânica por ovino foi menor no manejo tradicional do que no manejo do rotatino então os animais realmente ao longo uma questão de longo prazo numa escala maior eles também tendem a maximizar a ser mais eficientes nessa colheita de forragem mostrando também que geralmente ocorria em torno em torno de 30% de área não pastejada no caso do rotatino e no caso do rotativo tradicional em torno de 3,5% de área não pastejada uma questão bastante interessante também é que a proteína bruta desse desse passo ofertado que os animais consumiam era em torno de 18,8% no rotativo tradicional e a proteína bruta é em torno de 24,8 cm isso é a média de todo o período de pastejo então como resultado também da produção isso é dentro do mesmo experimento o acúmulo de forragem ele foi maior no tratamento do rotatino que era a altura de entrada de 18 saída com 11 em relação ao rotativo que é a altura de entrada de 25 saída com 5 então foi a taxa a taxa de acúmulo foi de 56 contra 32 kg de matéria seca por dia e consequentemente a produção de forragem foi maior então 9 toneladas contra quase 7 toneladas de matéria seca o ganho médio diário também foi diferente foi maior para o rotatino então 96 gramas contra 26 e o peso vivo por hectare nesse caso aqui também foi maior de 392 contra 174 uma outra questão bastante interessante que está associada às questões bastante atuais que é a questão de sustentabilidade e questão de preservação do meio ambiente e evitar a emissão de gases do efeito estufa também foram feitos nesse mesmo serimento foram feitos avaliações de emissão de metano e que é bastante interessante é que a emissão de metano então gramas por hectare por dia foi menor quando utilizou-se o rotatino como também foi menor a emissão gramas por quilo de ganho médio diário então 645 contra 1056 e 217 e 217 contra 586 isso está bastante relacionado à composição química dessa forragem então é uma composição uma forragem com maior teor de proteína maior digestibilidade de matéria orgânica e menor concentração de FDN e FDA em relação a essa estrutura que seria do rotativo tradicional então uma questão bastante interessante é essa da emissão de metano e que está diretamente associada à maior eficiência dos animais os animais conseguem aproveitar melhor essa forragem que eles estão ingerindo outros resultados de um outro experimento com um sorgo forrageiro nesse caso bovinos em que utilizou a altura de entrada de 50 centímetros e a altura de saída de 30 centímetros na condição do pastoreio rotatino e no pastoreio tradicional pensando com os mesmos objetivos tentar acumular o máximo possível e rebaixar a altura de entrada 80 centímetros e saída com 10 e a gente vê os resultados muito semelhantes sendo para para a condição com o sorgo forrageiro então maior taxa de acúmulo para o rotatino maior produção de forragem então 9 toneladas e meia contra 5,6 toneladas de matéria seca e o maior ganho médio diário nesse caso aqui a gente teve o menor peso vivo por hectare em função do o rotativo teve um maior valor de peso vivo por hectare do que o rotatino agora falando numa escala ainda maior que leva mais tempo ainda nesse caso aqui são resultados de algumas propriedades que a gente presta consultoria e que a gente implanta sugere esse manejo do rotatino e além disso está associado às questões de uma boa distribuição de forragem um planejamento forrageiro adequado então para que tenha uma boa gestão dessa produção de forragem é preciso levar em consideração um planejamento forrageiro e que está diretamente associado ao manejo de pastagem então por exemplo fazendo uma consideração no início da consultoria da assistência e que não havia essa gestão pensando no manejo de pastagem tanto no planejamento forrageiro quanto do manejo de entrada e saída o produtor o Adriano que é um produtor de Pitanga no município de Pitanga é uma região central do Paraná é uma região relativamente tem temperaturas amenas em períodos de verão e inverno normalmente tem temperaturas próximas a 5 a 0 graus então é uma região mais mais fria então no início da assistência os animais eles tinham uma produção média diária uma produção de leite médio diário por vaca em torno de 13 com 12 meses realizando esse manejo principalmente adubação entrada e saída respeitando as metas de manejo o produtor alcançou na propriedade 22 litros de leite por vaca por dia de média um aumento de 12 mil litros para 20 mil litros e que no 18º dia 18º mês desculpa essa produção ainda era superior ela se mantém em crescimento e se mantém estável vamos dizer assim ao longo do tempo isso varia a produção mensal varia em função do número de animais em lactação em função da própria condição da qualidade do pasto mas que foi houve um aumento bastante interessante na produção outro fator bastante interessante que a gente verificou na propriedade é que a proteína bruta na ração que era fornecida para os animais ela era a mesma durante o ano inteiro e ela era de 19% concentração de proteína bruta e com o manejo do rotatino a gente no período de inverno a gente conseguiu diminuir essa ração proteína bruta para 11% no período de inverno uma média de 11% então em que os animais eles eles consomem praticamente toda a demanda de proteína via pasto então a gente fornece só um complemento via ração e fornece principalmente energia para que ocorra uma resposta de produção de leite e no período de verão esse aumento houve um aumento no teor da proteína mas que ela alcançou em torno de 16% então um bom manejo também garante uma diminuição no custo dessa ração porque geralmente as rações elas estão associadas o preço das rações estão associadas ao teor de proteína bruta dessa ração então essa aqui é a foto da propriedade dele em que os animais estavam realizando o pastejo na área de braquiária na área ao lado tem uma área de tífton então nesse dia os animais estavam consumindo essa pastagem e aqui uma outra foto dele do Adriano e a família a esposa e o filho no período de inverno em que os animais estavam pastejando aveia e azevem nesse caso aveia uma questão bastante interessante é que na propriedade antes de a gente trabalhar com essa gestão da propriedade de gestão da produção ele seguia praticamente todo ano uma sequência de soja e azevem então ele realizava a colheita da soja lá mais em meados de fevereiro março e realizava o plantio desse azevem em abril maio e levava os animais para realizar o pastejo até outubro normalmente até outubro e depois realizava novamente o plantio da soja e seguia a mesma sequência ele tem duas áreas de 3 e 6 hectares de pasto perene de verão então mas basicamente essa área anual ela seguia numa sequência meio que programada todo ano dessa maneira então quando a gente olha sobre uma questão de diversidade de espécies na propriedade ou diversidade de componentes da propriedade a gente tem na área anual a gente tem período de inverno o azevem e no período de verão a cultura da soja então aqui a gente tem o solo e tem essa sucessão aqui em que os animais elas entram eles entram nessa área somente no período de inverno e realizam o pastejo e fazem essa ligação com as outras áreas mas ele ele levava menos animais nessas áreas de pastagem perene que seria duas áreas separadas a braquiária e o título aqui a gente tem todas as ligações realizadas pelos animais de ingestão de forragem excretas a ingestão de sal mineral a exportação de leite a entrada de adubação semente então todas as ligações em que ocorrem dentro dessa produção então a gente olha para a propriedade dessa maneira a gente olha com essas ligações e pensa de uma maneira para que a gente aumente essas ligações e promova maior eficiência do uso do solo maior resiliência dentro da propriedade então quanto maior a ligação ou a maior a diversidade de espécies numa propriedade ou de componentes pertencentes a essa propriedade ou esse sistema produtivo maior é a resiliência maior é a eficiência do sistema claro que não é uma resposta linear existe existe um valor máximo mas que existe essa tendência de aumento da diversidade de componente para que ocorra um aumento da resiliência dentro da propriedade então essa aqui era o diagnóstico da propriedade em que o azul seria a demanda de alimento da propriedade então em que ele mantém um número de animais secos ou animais em lactação novilhas e bezerras mas que essa demanda ela é praticamente linear ao longo do tempo mas como vocês podem ver essa linha verde aqui ela representa a oferta disponibilidade de alimento e que a gente identificou que tinha esses dois buracos principalmente na fase entre março abril maio e junho e na fase mais ou menos da condição que a gente está hoje em outubro então ele ele tinha esse déficit de alimento na propriedade então pensando nisso de uma maneira mais rápida a gente propôs um aumento de espécies né de composição dessas espécies na presente na propriedade então um consórcio de aveia azevem em que a gente consegue fazer o plantio dessa aveia mais cedo e consegue alongar o ciclo do azevem até outubro em algumas áreas a gente fez a sugestão da entrada do milho para a produção de silagem para a produção de grão úmido ou até mesmo para a produção de grãos e na saída desse milho da silagem ou produção de grãos entrada de um milheto uma espécie anual de verão nessas áreas para que ocorra o preenchimento daquele vazio forjeiro principalmente nesse momento de março abril então além de levar em consideração as espécies um bom manejo das espécies de verão o tífton e o piatã com adubações adequadas e pensando também numa questão de adubação adubação sistêmica que estaria relacionada basicamente a entender esses ciclos aqui que a propriedade tem então com o aumento dessa diversidade de espécies em escalas diferentes então por exemplo entrada da cultura do milho entrada do milheto entrada da soja em rotação nessas áreas também a entrada da veia em consórcio a gente promove o maior acesso maior entrada dos animais nesse momento nessa área em que a área anual e os animais podem acessar essa disponibilidade de forragem como também realizar ciclagem de nutrientes né com a a urina com as fezes né existem alguns valores em torno de 80 a 85% dos nutrientes que os animais consomem principalmente de nitrogênio fósforo e potássio ela retorna via fezes e urinas então fazendo com que os animais tenham maior conectividade com essas áreas aumenta a maior ciclagem de nutrientes e nesse caso também né fazer com que por exemplo os animais acessem o milheto uma hora duas horas por dia e eles vão até essas outras áreas de pasto perene que é esse lado mais direito lado direito aqui e que ele faça também essa conexão conectividade entre a pastagem anual e a pastagem perene então o animal aqui nesse caso ele é um componente central do sistema em que ele tem a produção de leite mas que agora com o aumento dessa diversidade a gente tem produção de grãos e a gente tem produção de grãos tanto de milho quanto de soja e aumento dessa produção vegetal em si e esse seria o resultado do plano forrageiro do planejamento forrageiro em que agora a gente não vê mais aquele déficit de falta de alimento em relação à demanda ainda a gente tem um problema aqui que é o excesso da produção de forragem no período de inverno mas que a gente pode utilizar de outras formas por exemplo fazer um pré-secado muitas vezes até mesmo vender ou utilizar na propriedade fazer uma silagem de trigo ou de aveia então nesse momento aqui a gente pode utilizar essa alguma área em que tem uma sobra de plastagem em função do próprio manejo em si para utilizar de outra forma ou aumentar o número de animais na propriedade aqui uma outra foto de um outro produtor a propriedade do seu Ediel e da dona Linney em Pitanga também e aqui mostrando a foto de um manejo muito bem realizado em Capim Mombassa que aqui seria a altura de entrada lado direito a altura de entrada e lado esquerdo a altura de saída então a gente pode ver que o resíduo ele é grande então existe uma grande quantidade de resíduo após o pastejo então os animais saíram daqui e vão entrar aqui então essa condição aqui ela proporciona uma boa velocidade de rebrota então esse aqui seria um resultado dessa propriedade no início ele tinha uma média de 7 de produção de 7 litros de leite por vaca a dia no 14º mês essa produção aqui aumentou para 19 de média dos animais então um aumento de 4 mil litros para quase 10 mil litros em que no 18º mês ainda ele ele mantinha bons níveis de produção sendo que ele tinha 7 litros de média e no 18º mês ele já tinha o dobro então isso é variável ao longo do tempo é extremamente importante a gente ter uma oferta também uma quantidade de silagem armazenada mas que a gente em determinados períodos dos anos a gente consegue economizar quando tem boa quantidade uma boa oferta de pastagem a gente consegue economizar silagem e nesse caso nesses 18 meses ele teve um consumo médio de 10 quilos por animal por dia de médio de consumo de silagem por animal por dia e com custo médio desses 18 meses de 0,75 litros por mês o custo do litro mensal então nesse caso aqui uma média de 0,75 então uma boa margem se a gente pensar hoje em que o leite está 2,2 e 10 então ele teria uma boa margem de média claro que isso é uma média dos 18 meses mas que eu vejo que é uma boa rentabilidade um bom custo de produção esse é o exemplo do Danilo Kraukchuk ele é o produtor que eu comentei com vocês que ele está presente junto na sala online e eu vou chamar ele daqui a pouquinho para falar da experiência dele e ele comentar um pouco também da opinião dele no sentido de como é realizar o manejo se é fácil se é difícil quais são as dificuldades e que se vocês tiverem interesse de perguntar para ele também se tiver alguma dúvida uma resposta mais mais prática no dia a dia dele ele ficaria bem bem contente de poder responder então ele é uma propriedade em boa aventura de São Roque também na região central do Paraná ele tem uma área disponível área útil em torno de 10,15 hectares então aqui é uma foto da propriedade em que os animais estão realizando o pastejo em uma área de aveia aveia preta aqui é ele o irmão dele o Douglas e nessa mesma visita em que a gente realizou há duas dois meses atrás essa foto é de lá então ele teve uma produção média no período de inverno de 21,33 litros vaca a dia na propriedade uma produção mensal em torno de uma média de 10 mil litros 10.800 litros por mês com um número médio de animais em lactação de 17 o que é bastante interessante é que ele faz um ótimo manejo ele é um produtor que tem um critério de entrada e saída muito bem bem definido e ele consegue levar os animais consegue proporcionar aos animais um bom tempo de acesso no pasto então com um bom manejo os animais conseguem ficar um bom tempo no pasto de acesso de tempo efetivo de pastejo e que isso no período de inverno proporcionou um consumo médio de 59% do consumo total que os animais estavam realizando 59% é via pasto 33% via consumo silagem e somente 8,6% via concentrado então ele é um produtor muito bom ele realiza o manejo assim até nas duas últimas visitas a gente mediu as alturas estavam perfeitas então eu fiz questão de convidar ele para que ele falasse também da opinião dele de como ele consegue fazer esse manejo ou se é é difícil se não é difícil quais são os critérios que ele utiliza para manejar então como considerações finais a gestão da produção de forragem baseada no comportamento ingestivo dos animais em pastejo e no adequado planejamento forrageiro promove o aumento na produção dos componentes primários e secundários que é a produção do pasto que é a produção de leite ou de carne como também é percursor do aumento da sustentabilidade agrícola que eu coloco como por exemplo proteção do solo menor incidência de plantas daninhas os animais eles com uma boa oferta de forragens eles acabam tendo maior uma melhor resposta reprodutiva uma melhor dependência de insumos externos então isso tudo isso ajuda a diminuir a entrada de componentes externos da propriedade então eu agradeço a atenção de vocês e convido o Danilo para participar da nossa conversa e queria fazer algumas perguntas para eles e se vocês tiverem também algumas perguntas fiquem à vontade boa noite boa noite Danilo tudo bom tudo tranquilo tudo bem então Danilo como você viu eu mostrei um resumo bem resumido de algumas respostas que você teve ali na propriedade principalmente agora no período de inverno é uma média dos quatro últimos meses e eu queria perguntar para você qual era a diferença antes de você realizar esse manejo qual era a diferença em que você viu após a comparação antes de você ter essas metas de altura realizadas na propriedade e após a utilização dessas metas eu queria a tua opinião para saber quais eram essas diferenças principais que você viu de mudança na propriedade a principal diferença que a gente sempre veio acompanhando que antes a gente trabalhava com um sistema mais intensivo menos condição para forragem não tanto não tanto a feita adubação um sistema mais simples de manejo e a gente tinha muito problema como você acabou comentando esse problema que só em determinadas épocas do ano a gente tinha oferta mais sobrando de passagem né período de junho julho por exemplo na parte do inverno tinha forragem sobrando e nesses períodos de saída de inverno tinha esse problema com falta de pastagem e até teve no meu no meu vizinho ali no caso meu tio ele teve esse projeto que iniciou uns quatro anos atrás e sempre que o pessoal ia fazer a visita lá ele me informava eu ia acompanhando lá esses métodos de manejo e como funcionava bem certinho o melhor manejo adubação das pastagens entrada e saída eu fui acompanhando e pegando umas informações e fui adaptando aos poucos e agora recentemente surgiu a oportunidade de estar implantando esse projeto aqui na nossa propriedade e a partir desse momento a gente teve mais informações ainda e a gente conseguiu implantar mais que foi muito importante porque a gente como você mostrou ali na imagem anterior a gente conseguiu manter uma média razoável que é bem interessante para a nossa propriedade com custo baixo e sem esse problema de falta de forragem em períodos que nem isso agora saída de inverno e a entrada de inverno que tinha sempre essa falta de forragem a gente está conseguindo suprir muito bem com custo baixo e a qualidade da pastagem sempre está maior e por mais tempo disponível não só por um período curto de tempo que essa pastagem está sendo de qualidade para os animais tá bem legal né a gente teve esse ano uma dificuldade aqui no Paraná que está num período de estiagem né Danilo mas da mesma forma os animais ainda conseguiram estender o tempo de pastejo até quando que você você pode relatar um pouquinho sobre esse processo nessa questão da estiagem quando que começou e poder contar um pouquinho até quando você conseguiu levar os animais no pasto de inverno poderia falar um pouquinho dessa tua experiência agora sim até que a gente teve grande problema de estiagem a gente ficou uns 40, 45 dias sem chuva aqui e estava com os animais pastejando até 15 dias atrás eles estavam indo ainda na pastagem de inverno tinha reduzido sim um pouco a qualidade mas estava conseguindo sim suprir as necessidades diárias deles de pastagem foi até 15 dias atrás eles estavam indo ainda nessa pastagem de inverno isso aí graças ao bom manejo executado e estava funcionando perfeitamente se caso tenha chovido esse tempo que a gente ficou sem estiagem essa estiagem que prejudicou bastante a gente poderia ter estendido até agora recentemente ainda a gente podia estar fornecendo essa pastagem de inverno para os animais é claro que os animais também consumiram mais silagem porque a estiagem também diminui a produção mas é interessante notar que com o bom manejo também a gente consegue prolongar o tempo de pastejo eu tenho mais uma última pergunta Danilo e aí eu deixo para o pessoal perguntar para a gente ou para você ou para mim você teve dificuldade assim que critério você precisa medir todo dia o passo da entrada e saída que critério que você usa você poderia passar essa tua percepção é difícil de realizar o manejo no começo a gente fica um pouco mais apreensivo porque a gente sempre antigamente utilizava o manejo de deixar sempre a pastagem crescer até mais do que o ponto recomendado e os animais entravam ali tirando o máximo possível de forragem que eles conseguiam e quando a gente começa esse manejo mais melhor adotado para os animais a gente tem a sensação de que está sobrando pasto e que vai faltar ou não a gente fica meio apreensivo nessa questão mas ao longo do tempo a gente já vai afinando o olho ali não precisa a gente estar medindo todo dia não e os próprios animais também por eles terem a oferta melhor de pastagem todos os dias eles não vão com aquela vontade de comer tudo de uma vez só eles conseguem selecionar bem o material que eles querem material de qualidade por mais tempo não tem dificuldade nenhuma para adotar esse manejo legal bem bacana tua tua opinião eu acho que engrandece a nossa discussão porque parece muitas vezes a gente falando assim na parte teórica parece muito complicado né Danilo e depois que a gente pega o jeito até mesmo os animais aprendem acaba ficando mais fácil né isso eu acho que eu passo a palavra aí para o Leandro não sei se alguém tem interesse de fazer alguma pergunta muito bem Leonardo Danilo não tinha apresentado o Danilo no início porque eu não tinha visto que ele estava online né mas foi uma bela contribuição do Danilo e eu acho que o pessoal está na medida possível aqui já estão respondendo né a apresentação que foi muito boa e o pessoal já está fazendo questões perguntas para contribuir aí primeiramente só queria fazer um comentário né sobre a apresentação e do tema gestão né o Leonardo inicia então com a gestão do bocado seria a unidade menor e essa unidade de avaliação ou de observação do sistema ela vai aumentando até que eu chego né na propriedade como um todo é muito interessante né como que a gestão do pastejo né ela tem interferência sobre todo o sistema de produção de de forragem né pelo que tu apresenta é da propriedade ao longo do tempo e aí o Danilo exemplifica né como é que ele como é que ele faz eu tenho aqui algumas questões eu vi que no chat aqui já está se movimentando é mais Matheus Cornelis ali fez uma questão é e o o Andrei também fez uma questão lá no início que eu acabei anotando aqui pra nós ir comentando é é vou fazer um comentário o Leonardo pra te desenvolver o questionamento do Andrei é como é que é essa história desse manejo aí tu tá me dizendo tu tá nos dizendo que sobra em torno de 35 a 40% do da parte horizontal do pasto sobra mas que cada vaca come mais no tempo que ela tem de pastejo e aí o Andrei pergunta né foi o questionamento quanto tempo o animal leva pra se alimentar bem em uma pastagem é justamente acho que esse é o desafio o tempo que ele tem né numa pastagem com manejo inadequado e o tempo nesse manejo como é que ela usa esse tempo deve comentar pra nós esse sentido aí tá bem é essa questão de de sobra de forragem no piquete ela no início como o Danilo falou parece assustar parece que tá sobrando mas na realidade essa sobra ela serve como resíduo pro crescimento posterior do pasto então ela não é uma sobra o pasto ele ele vai ter um menor estresse mas sobre a questão dos animais num bom manejo numa pastagem de inverno os animais consomem em torno de 60 gramas de matéria seca por minuto e que dá isso em torno de 4 5 até mesmo 6 quilos de matéria seca por hora então se um animal ele consegue consumir mais forragem em determinado tempo então ele precisa ficar menos tempo então claro que quanto maior tempo melhor mas nesse manejo tem alguns cálculos que mostram que os animais apenas em manejo apenas em pastejo por exemplo um gado de corte o animal conseguiria consumir conseguiria atingir a demanda dele diária em 7 8 horas enquanto que dependendo do tipo de manejo isso precisaria de maior tempo então os animais eles tendem a ter menor tempo de pastejo efetivo porque os animais acabam tendo maior eficiência em si ao longo do tempo e que esses números eles são um pouco variáveis mas normalmente o animal ele conseguiria ir a consumir até 4 ou 5 quilos de matéria seca por hora então se um animal precisaria vamos dizer assim naqueles dados que a gente apresentou do Danilo o animal consome 9 10 quilos de matéria seca então ele precisaria de 3 4 5 horas no máximo para consumir aquilo que ele precisaria via pasto e o resto seria silagem seria concentrado não sei se eu respondi a pergunta mas seria basicamente dessa maneira sim e aí se ele tivesse uma estrutura inadequada ele precisaria de no mínimo dobro do tempo isso exato conforme se por exemplo o pasto é rapado precisaria de mais tempo e muitas vezes o animal não atinge a demanda necessária a demanda diária então a gente vê muitas áreas em que o pasto é aquele campo de futebol em que o animal na verdade está perdendo peso porque ele não consegue atingir a demanda e leva muito tempo para entrar em reprodução ou entrar no abate é normal de ver animais 3, 4 anos entrando no sil então é um caso de falta de alimento de oferta de alimento o Andrei ele 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 completa a questão dele quantos por cento do seu peso come dos bovinos come no caso aí depende muito do ajuste de cada propriedade mas é quantos por cento seria em pasto né e quantos por cento da dieta então seria via outros alimentos né silagem concentrada e assim por diante provavelmente seja esse o questionamento dele né tá entendi isso varia de cada propriedade em média é essa apresentação é essa essa esse resultado do Danilo é um resultado muito bom e aí em torno de 60% do consumo diário via pasto é um resultado muito bacana se a gente conseguir alcançar isso é um resultado muito bacana e vamos dizer assim porcentagem do peso vivo um animal em lactação 23 de média 25 de média ele consome em torno de 3,5 a 0.8 quilos é porcento do peso vivo né então se a gente separa esses valores e coloca 60% dessa oferta vindo da forragem da pastagem em si eu vejo que é uma uma boa uma boa oferta uma via via pastagem em si mas tem o caso do Adriano que era o produtor que eu comentei no início ele não tinha silagem então é 100% via pasto mas os animais ficavam posados no pasto os animais tinham um tempo de acesso no pasto ele tem uma área interessante e que podia compor isso aí essa situação então nesse caso dele ele tinha uma média de 20 22 litros por vaca por dia e que os animais consumiam somente o pasto e a ração e isso depende da demanda produtiva de cada animal então o animal que produz mais tende a ter uma demanda maior de nutrientes principalmente de energia então é necessário ter esse fornecimento de concentrado principalmente ótimo Leonardo ótimo e com certeza isso vai variando dentro da mesma propriedade vai variando ao longo do ano em função da disponibilidade como cada um arranja como cada propriedade consegue arranjar essa alimentação aí nesse mesmo sentido eu acho que o Danilo pode completar a tua resposta dessa questão que vem agora eu já recebi duas questões que elas vão no mesmo sentido é um produtor que envolve Leonardo o tamanho e o número essa questão sempre aparece o tamanho e o número dos piquetes então um aluno nosso aqui eu não vou comentar o nome porque ele fez no privado mas ele pode ele disse que tinha problema na internet mas ele diminuiu o número de piquetes e ele está perguntando se ele com oito piquetes seria sete dias de descanso ele não está judiando do Tifton e aí como é que como é que nós vamos exemplificar como é que nós vamos chegar nessa ideia do número e do tamanho dos piquetes cada propriedade é uma história mas e aí como é que a gente desvenda essa eu vou iniciar a fala e vou passar essa fala para o Danilo mas basicamente basicamente respondendo a pergunta está diretamente associado o quanto que a planta cresce então por exemplo um Tifton bem manejado bem adubado ele cresce dois centímetros três centímetros por dia então com oito a dez piquetes é suficiente então é bem suficiente só que existe períodos do ano que o Tifton cresce menos e claro está associado a volume de chuva está associado a fertilidade está associado a vários fatores e que ele vai crescer menos e tem períodos que ele vai crescer mais por exemplo dezembro janeiro em que se tem boa quantidade de precipitação em que se tem boa quantidade de incidência luminosa esse passo ele cresce dois, três centímetros e precisaria de quatro piquetes no máximo então isso não é fixo isso não é fixo o que é fixo é a entrada a altura de entrada e a altura de saída e o tamanho do piquete ele está diretamente associado a estrutura da propriedade a condição da propriedade então se o produtor faz oito ou dez piquetes tem momentos que ele vai abrir dois por vez tem momentos que vai abrir três por vez tem momentos que vai abrir um ou vai restringir o tempo de pastejo então os animais só vão uma hora no pasto e deu e aí o resto vem de silagem então basicamente bem resumido é mais ou menos assim não sei se o Danilo poderia complementar com alguma coisa é sim foi que nem você acabou comentando aqui até o tamanho do piquete que eu trabalho que como você falou depende de propriedade para propriedade mas o tamanho do piquete vai variar do crescimento da planta que nem você falou em determinado tempo você vai abrir um ou dois por dia e se vai variar tanto da adubação precipitação e incidência luminosa mas se varia bastante e se ele tiver o bom manejo lá com certeza vai adaptar bem para a propriedade dele beleza vou tentar fazer uma apanhada então isso tem uma variabilidade o número de vacas que eu tenho depende de quanto meu pasto está crescendo qual pasto eu tenho e aí eu vou fazer uma pergunta que o tamanho e o número ele pode variar ao longo do tempo nem sempre a gente tem a mesma disponibilidade inclusive o tempo que o animal fica pastando eu posso restringir justamente para cumprir a meta de manejo seria a altura tanto a entrada quanto a de saída e agora eu vou fazer o questionamento para o Danilo como foi Danilo no início lá nas primeiras vezes que tu escutou a gente também tem alguns alunos que já trabalham nesse sistema tem bons resultados já foi apresentado em algumas oportunidades mas sempre tem aquelas das familiares os pais que estão nos escutando que estão nos assistindo e que vão nos escutar vai ficar gravado no YouTube aquela certa desconfiança assim de como é que é isso como é que a gente vai lá e agora vai manejar diferente do que nós estamos fazendo vamos fazer um sistema de condução das vacas que é bastante diferente do que nós vinha fazendo como é que foi Danilo trabalhar com essa variabilidade no início as primeiras vezes que tu escutou essa 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 forma de pensar porque é basicamente uma forma de pensar sobre o manejo se der a contar para nós é no começo a gente fica bem apreensivo como até já já comentei e entra nessa questão também que a gente trabalha em família na agricultura familiar e não é uma cabeça só pensando a gente tem que pegar opiniões de todo mundo às vezes entra bastante em conflito de tomada de decisão em como fazer e que forma de adubar e quando e a quantidade e como vai ser feito o manejo ou não no começo é bastante complicado até mas depois com o tempo você vai demonstrando o resultado e a gente vê que dá certo e vê que a propriedade começa a tomar rumos mais mais certo e tudo vai se encaixando e flui normalmente esse é só o começo que se torna um pouquinho pela mais difícil de compreensão mas ao longo do tempo com o trabalho e com o resultado principalmente e que dá grande resultado isso já fica fica mais fácil da gente trabalhar no conjunto muito bem muito bem eu falei bastante aqui mas quem alguém tiver algum questionamento pode abrir o microfone por favor e fazer o questionamento direto para os nossos dois apresentadores nossos dois convidados aqui fiquem à vontade para participar não sei se alguém tem vontade de fazer algum questionamento direto enquanto vocês vão se organizando eu vou fazer a questão do Matheus Matheus Cornelius que está aqui no no chat ele pergunta para o Danilo quantos cortes em média você consegue realizar na aveia preta até a gente chega a perder a conta em determinado tempo porque a gente vai fazendo o manejo e não tem aquela linha de piquete 1, 2, 3, 4, 5 e você seguir aquela linha de piquete diariamente a gente entra no piquete ali você vai ver no segundo dia o último piquete já está no ponto e a gente vai fazendo essa rotação aí de dia a dia piquete mas até uma vez estava marcando ali e depois a gente perde a conta mais de 12 a 15 cortes e ainda sobra matéria no solo é é bastante é uma mudança mesmo né Leonardo da filosofia né o Matheus até se ele quiser comentar então a gente vê esses temas de manejo que fazem podem fazer dois ou até três cortes numa pastagem de aveia e agora nós estamos falando em 12 13 14 15 retornos então me parece que em cada retorno nós desfolhamos menos né sim e ao longo de todo o ciclo da planta nós vamos ter aproveitado ela muito mais como é que é essa resposta né do manejo rotatino parece que do ponto de vista do animal é muito interessante ele é baseado na taxa né na taxa de consumo ok o que é bom para o animal consumir mais e menor tempo mas e para a planta como é que é a resposta dela tá legal essa tua pergunta eu acho que que o principal objetivo como foi apresentado para vocês não era é ter essa resposta da planta e sim otimizar a questão do consumo pelo animal mas tem alguns até eu não trouxe na apresentação porque acaba acaba dependendo de maior tempo mas tem alguns resultados que mostram o que é bom para o animal é bom para a planta e tem uns resultados que a gente verificou em que a altura de máxima taxa de consumo pelos animais também é a máxima taxa de acúmulo de forragem então nesse ponto a partir por exemplo vamos colocar na festuca que foi o passo que eu trabalhei 22 centímetros em média o pasto ele tem a máxima taxa de acúmulo também de forragem a partir dos 22 centímetros ele começa também a diminuir a taxa de acúmulo então devido ao alto sombreamento devido às mudanças estruturais morfológicas aumento do material senescente e a questão também que eu acho que é mais importante é a quantidade que sobra então o animal ele leva somente 50% da altura da planta e tem algumas áreas em que não foram tocadas pelos animais e aquilo está crescendo continuamente está se mantendo numa taxa de crescimento linear vamos dizer assim dentro daquela curva de sigmoide de crescimento o pasto com esse mínimo vamos dizer assim rebaixamento médio do piquete o pasto ele também tem uma resposta bem interessante e aí o que é bom para o animal até o que é muito interessante e é uma questão evolutiva em si o que é bom para o animal também é bom para a planta e é isso que a gente está vendo com esses resultados de experimentos mais a longo prazo de curto prazo que são resultados muito interessantes sim e é isso isso culmina naquilo que o Danilo colocou para nós agora há pouco que ainda tem folha CNC tornando ao solo e também aquele ponto isso é importantíssimo porque nós conseguimos fazer o ciclo do carbono e consequentemente manter essa ciclagem de nutrientes no sistema e ainda aquele ponto que vocês comentaram antes que vocês frisaram mas eu vou puxar de novo esse assunto que é a planta tolerar um pouco mais o estresse como ela está numa condição de desfolia não tão intensa ela tolera melhor ela provavelmente tem um sistema radicular um pouco mais desenvolvido e aí se a chuva não vem naquele período curto a gente acaba então tolerando melhor essas adversidades foi uma questão que vocês colocaram que para mim chamou bastante atenção que ficou exemplificado se nós levar o pasto lá para baixo que nem os gráficos que tu mostrava da distribuição quando a gente desfolha mais de 40% da altura então esse sistema radicular tem uma tendência a diminuir e aí a planta sofrer bem mais eu acho que isso é uma das vantagens desse manejo que a gente precisa chamar atenção pessoal Leonardo desculpa não pode eu acho que é exatamente isso colocou fez boas colocações e é exatamente isso mesmo que na minha opinião que eu vejo também que tem esse benefício né extra pessoal eu eu lembro que vocês podem fazer questões só um parêntese aí pro senhor Leandro o pessoal que está acompanhando via youtube tá podem escrever no chat do youtube lá que a gente passa pra aqui pro MIT e a gente pode responder por aqui ok eu estou no aguardo das questões na sala aqui só quiser fazer mais algum questionamento para os nossos palestrantes para o nosso convidado né eu fiz um me adonei do microfone aqui é sim uma questão assim de repente ele já tenha falado eu não conseguia acompanhar todo o ligar minha luz aqui toda a fala né tem alguns sistemas como é que faz a reprodução não sei se deu para compreender cortou um pouquinho eu acho não sei se foi só para mim que cortou Leonardo eu acho que a questão do professor Gelson ele perguntou sobre a adubação como ela é feita nesse sistema né e as passadas são mais rápidas né então ele está pensando na minha moda de ver aplicação de dejeto principalmente eu tenho menos tempo entre uma passada e outra e como é que eu vou fazer as aplicações como é que ela é feita lá nas propriedades que vocês atendem né é no início do ciclo da espécie da planta que vai ser utilizada ou é feito em cada passada cada duas passadas cada três passadas como é que é alocada a adubação né e no que que ela está baseada também tá bem até assim tem algumas propriedades que a gente atende no sudoeste do Paraná que elas têm junto na propriedade a avicultura então nesse caso a propriedade em si ela tem esse recurso de dejetos né da câmara de aviário e que tem uma demanda grande todo ano pra que essa câmara de aviário ela saia né ou a demanda em si do próprio manejo nesse caso no manejo do pastejo adubação orgânica né adubação da câmara aviário ou por dejetos normalmente a gente faz antes do período do pastejo antes da semeadura ou após a semeadura então realmente a gente tenta utilizar nesses períodos de intervalo em que os animais não estão com acesso no pasto ou que o pasto não está crescendo em velocidade em altas concentrações né em altos níveis mas a adubação química em si adubação com fertilizante a gente realiza normalmente o que seria essa adubação normalmente o que a gente utiliza a gente utiliza baseado na análise de solo e baseado no potencial produtivo que a propriedade precisa né então a gente cria um valor a gente sabe o valor de demanda de alimento da propriedade e a gente faz adubação para tentar ajustar essa demanda ou para sobrar de uma forma adequada ou não também em excesso mas baseadas aí nas demandas de produção então normalmente a gente trabalha com níveis quando o produtor consegue fazer essa adubação níveis altos principalmente de nitrogênio e essa adubação nitrogenada ela é realizada principalmente no início então de três a cinco folhas quando é realizado o plantio né de uma cultura anual de uma pastagem anual ou no início da rebrota então faz essa adubação mais pesada vamos dizer assim com uma concentração maior e que não precisa todo momento que os animais entram no passejo não precisaria entrar com essa adubação muitas vezes o que acontece a gente faz uma estimativa de produção e o pasto não não cresce ou não produz tudo aquilo que a gente achou que ele queria né que a gente pensou então nesse caso no final do ciclo ou do meio para o final a gente faz mais uma dose de nitrogênio mas o NP o P e o K que é o fósforo e o potássio normalmente aplica sempre antes e sempre para 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 corrigir o que está faltando no solo ou para para demanda produtiva né e assim o que a gente tem visto nos na nos manejos bem feitos nas propriedades que tem um pasto bem manejado em que normalmente a demanda as adubações de potássio e fósforo tendem a diminuir ao longo do tempo e o nitrogênio não muito porque está diretamente associado à produção de volumoso em si né mas muitas vezes a gente consegue economizar um pouco de adubo mas isso precisa de um certo tempo de uma correção do solo e aí mais a gente tende em propriedades que atendem mais tempo a gente consegue uma pequena diminuição aí ao longo do tempo desses NPK principalmente Leonardo então fazer uma pergunta bem nesse sentido aí que acho que deve ter acompanhado sistemas integrados e uma das grandes vantagens não sei se vocês já tem aí o acompanhamento é da matéria orgânica né como é que está como é que está ficando os temas de matéria orgânica dos solos né quando eles recebem esse manejo aí que nem o Danilo muito bem colocou né ele acaba ciclando a gente sabe que ele cicla matéria né e você já tem visto já tem acompanhado algum aumento de matéria orgânica alguma coisa nesse sentido ou pelo menos manutenção de matéria orgânica ou ainda não tem esses dados nas propriedades que eu assisto a gente não tem esse aumento ainda do teor de matéria orgânica nas áreas com integração isso eu acredito que leva um pouco mais de tempo e precisa aí mas o que a gente tem visto é que principalmente potássio a gente tem diminuído bastante principalmente pensando nessa ciclagem de nutrientes então assim não tenho os valores na cabeça agora pedir desculpa de teorias de matéria orgânica mas nas áreas que recebem a integração né que é lavoura os animais entram mas assim nas propriedades que eu assisto ainda não tem esse resultado sequencial de aumento do teor de matéria orgânica precisaria de um pouco maior de tempo né mais tempo para ter esse benefício vamos dizer assim mas por exemplo alguns casos a própria questão de calagem em si facilita né a aplicação do calcário em superfície com a integração em si ela facilita a melhor correção e a gente vem ver os resultados bons resultados e mais rápido né em torno de cinco seis meses já tem bons resultados de melhoria da fertilidade do solo em si principalmente com a questão de formação de bioporos né de melhoria da percolação de calcário isso é uma resposta um pouco mais rápida e a gente já tem visto bons resultados e principalmente essa questão da fertilidade do solo da capacidade do solo em si né muito bem muito bem isso aí pessoal mais alguma questão não havendo mais questionamentos eu posso colocar dez toneladas de calcário de calcário não desculpa de cama de aviário em um hectare e meio esse valor assim te dizer essa quantidade estaria relacionada a uma análise dessa cama de aviário né mas essa dez toneladas eu acho um pouco demais assim para te dizer dá ou não dá eu precisaria ter essa análise da da cama de aviário mas é é eu acho um pouco demais assim não sei teria que teria que ver essa análise principalmente pela questão da 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 retenção né da exigência de da imobilização do nitrogênio principalmente né para para a degradação dessa cama se ela está bem curtida ou não então mas eu acho dez toneladas bastante eu gostaria que também dá uma olhada na análise do solo né para ver se há necessidade né de colocar tudo isso né no solo e tal para nós poder responder essa pergunta com mais certeza também né mais algum questionamento qual seria a divisão ideal entre uma passagem de verão perene e uma passagem anual como dividir por exemplo tenho cinco hectares de passagem no verão quantos hectares eu preciso ter de uma típica ou de uma outra espécie perene e quantos eu preciso ter de uma anual isso também é bem variável como a gente conversou mas o que tenho visto em geralmente é o dobro então esse esse valor ele se você tem cinco hectares de passagem perene de verão se precisaria pelo menos o dobro de passagem de inverno então isso que a gente tem visto mas de novo se você tem silagem isso acaba diminuindo né então você pode complementar a dieta que estaria faltando né de tempo de pastejo você poderia complementar com concentrado com silagem mas normalmente o que eu tenho visto nas propriedades que a gente atende a gente precisaria do dobro pelo menos tem uma relação bem boa né e que confirma a resposta do Leonardo assim e é a diferença na taxa de acúmulo né temos assim uma predominância de uso de espécie C4 então tem um potencial aí de vamos largar numa média de 80 a 100 quilos de matéria seca por hectare dia quando nós vamos aí pro inverno então a gente tá trabalhando na maioria das vezes com aveia e aveia em um trigo né então nós vamos ter taxas de acúmulo aí Alex aí em torno de 40 50 talvez um pouquinho mais dependendo do manejo né então é praticamente a metade então é bem certinho é o dobro da área que nem o Leonardo colocou né com a experiência de campo obrigado ok certo certo pessoal assim se alguém tem mais algum questionamento né já partimos para uma parte final aqui é quem não conseguiu fazer o questionamento hoje quiser nos encaminhar uma questão aí a gente pode tem o contato do Leonardo a gente pode fazer para ele né para ele nos responder e eu eu acho que eu passo primeiro né para o Alex que fez a questão por último é que ele fala em nome aí dos alunos e depois eu volto aqui então para fazer o fechamento então Leonardo Danilo a gente agradece em nome de todos os acadêmicos do curso aí tecnologia agropecuária agronomia e também em nome das nossas famílias né que estão atrás de nós aí assistindo ouvindo vocês e agregando esse conhecimento que vocês nos trazem essa noite né então foi de grande proveito não tenho dúvida nenhuma porque são assuntos muito relevantes da nossa realidade né por até grande parte dos acadêmicos terem relação ou com bovino de leite ou bovino de corte tem essa relação com a pastagem né o manejo forrageiro e as nossas famílias tem essa oportunidade de de assistir de ouvir vocês aí isso é muito gratificante fica aí nosso muito obrigado ao Danilo também por disponibilizar os dados da propriedade dele aí falar um pouquinho sobre as melhorias o que melhorou na propriedade né então muito obrigado aí em nome de todos muito bem é eu faço né as mesmas palavras do Alex eu agradeço o Leonardo por ter aceito o convite né prontamente né não nem precisou pensar já disse eu vou então a gente fica contente de ter aceito e por tu ter né demonstrado e apresentado com tanta clareza e de várias formas em várias em várias escalas né essa forma como a gente pode gerir né a propriedade então eu eu fico mesmo assim agradecido né em nome da dos das ciências agrárias da URI e do curso de tecnologia agropecuária e do curso de agronomia e da mesma forma assim eu estendo o agradecimento né ao Danilo que veio né dar o seu depoimento e que foi assim de grande importância pra nós exemplificar isso é eu não sei se vocês gostariam de de fazer mais algum comentário é fiquem à vontade tá bem eu gostaria de agradecer o convite eu acho que é extremamente importante essa essa conversa né independente da distância agora tá um pouco mais fácil não precisa tá tá limitado essa esse contato mas que também facilitou esse essa conexão entre pessoas de lugares diferentes e eu agradeço de verdade mesmo pelo pelo convite e oportunidade de compartilhar um pouco da né da do que a gente vem trabalhando e compartilhar e escutar vocês também é isso toda vez que a gente participa de uma uma palestra de uma discussão começa a gente sempre aprende então eu fico bem muito grato pelo convite e a disposição para futuros eventos futuras conversas eu tô à disposição fico fico bem grato mesmo certo muito obrigado Danilo não sei se quer falar mas também agradecer pelo convite tá nessa troca de informações com vocês aqui também tá o Leonardo apresentou mais declaradamente o trabalho que vem sendo realizado fico grato pelo convite tá nessa troca de informações e aprendizado com vocês aí também e foi muito muito bom estar participando certo muito obrigado aos dois palestrantes e eu agradeço então também a todos que assistiram que perguntaram e vou mandar um abraço especial para as famílias que estão nos assistindo que estão aí atrás da da tela aí nos acompanhando é a participação de vocês ela é muito importante para o nosso trabalho para que os nossos alunos então sigam né desenvolvendo seus projetos né e que consigam melhorar as condições né evoluir nas condições tanto da vida quanto nas condições profissionais e dessa maneira então a gente vai vai encerrando aqui a segunda segunda noite de dos do décimo segundo ciclo de estudos e já faço convite né pra pra próxima semana na quarta-feira dia 14 né tá todo mundo convidado então que nós vamos comentar sobre o tema gestão do solo né nos sistemas agropecuários então é outra outra outro tema outro assunto de peso que nós vamos tratar aí e se vocês puderem né pra nós fechar com chave de ouro uma solicitação do do professor Sandro é que todo mundo abra as câmeras né pra que nós consiga fazer um print de encerramento aqui e que nós fique com o registro né além do vídeo que vai estar no youtube e que vocês vão poder assistir outra vez e que vocês vão poder mostrar pra aqueles amigos pros familiares que não não puderam assistir dessa vez mas que nós faça então esse encerramento aí e eu se o professor Gelson quiser falar pra encerrar mas se não eu dou por por senhor Leandro só pra nós fazermos um adendo pra lembrar na por cortesia do núcleo regional sul da sociedade brasileira ciência do solo na palestra que vem semana que vem estaremos sortindo um livro de manual da educação pra frutíferos né então a partir dessa semana da semana que vem será feito uma uma imagem que será condicionado do sorteio ao compartilhamento da imagem nas redes sociais tá então só pra vocês ficarem cientes disso aí então a partir da semana que vem vocês verão a imagem e aí o sorteio será feito durante a palestra vocês viram como que eu falo bem vamos lá brincadeira vamos lá as câmeras por favor pra nós encerrar isso aí muito bom professor Anderson tu que tá no controle das atividades vou deixar pra ti o print eu tô ilhado certo pessoal muito obrigado a presença de todo mundo o print tá realizado valeu até o próximo então Leonardo do Daniel